Eu tenho só uma viola cruz, eu só sei que eu vou Só eu não tenho nenhum, minha riqueza eu vou te plantar Meu braço na viola cruz, eu só sei tocar Posso assim me separar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos a ninguém subir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o pai, que a mora é só ficar Mas eu tô querendo a luz pra mim em casa Sem me achar calenta, quem tá ressurrindo? Mas eu quero falar com seus pais, me diga só E se você acertar o amor de um violheiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu já me olho até na versão Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O nosso avião não vai me controlar Até você abrir meu coração Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O meu braço na viola vai me controlar Até você abrir de mim seu coração Se é meu coração Se é meu coração O meu coração